Público num parque de exposições. Há quanto tempo essa cena não era vista? A 44ª Expo Inter está acontecendo com presença autorizada de 15 mil pessoas por dia. No ano passado, a feira foi híbrida, pela internet. Neste ano, a retomada. O Luiz aposta nisso e trouxe pela primeira vez oito animais da raça muhai grey para a feira. São esses de pelo que parece uma seda e o touro James Bond, de mais de uma tonelada. A raça está se apresentando muito bem, teve uma receptividade maior do que nós esperávamos. E a feira em si está se superando no dia a dia e a gente está vendo que o povo quer começar. As coisas tinham que voltar? As coisas tinham que voltar, começar a acontecer, não pode parar. Os animais vieram em peso. São mais de 4 mil, com destaque para bovinos de diversas raças, entre exposição e argolas, cavalos e ovinos, que somam mais de 800 nesta edição, entre os de corte e os de lã. O setor de máquinas, que é tradicionalmente um dos maiores faturamentos e que recebe um grande volume de pessoas, nesta Expo Inter ainda está tímido. Algumas marcas importantes optaram por não participar e outras enviaram os seus concessionários. Por isso, alguns espaços ainda ficaram vazios. No setor, apenas implementos e algumas máquinas menores. Entre as grandes veio somente esta, representada pelo concessionário no Rio Grande do Sul. As pessoas estavam saudosas desse momento presencial e está sendo muito bom. A gente está conseguindo fazer excelentes negócios aqui na feira. E mostra realmente que a gente está num momento bacana, que já vinha vindo, uma crescente. E agora a gente está consolidando com a feira. A aposta ficou nas máquinas da linha amarela, que dão o suporte para a infraestrutura no campo e que vem crescendo na casa dos 35% ao ano. E teve lançamento, uma pá carregadeira voltada para o mercado brasileiro, além da conectividade, onde uma ferramenta visualiza e controla todas as operações lá no campo. E eu brinco até com o pessoal quando chegam aqui no instante. Poxa, não tem equipamento agrícola aqui? Tem. Vem cá que eu vou te mostrar onde eles estão, como eles estão, se eles estão trabalhando, se não estão trabalhando. A gente consegue fazer tudo isso aqui. E é muito bacana. As pessoas se surpreendem com a quantidade de informações que a tecnologia conectada entrega para o cliente. O que está de volta também é a agricultura familiar. São 120 estandes com mais variados produtos das agroindústrias de quatro estados e mais produtos de artesanato. 21 empreendimentos vieram pela primeira vez e o clima da organização é de otimismo. E com certeza é uma grande oportunidade de retomada que vai marcar um reinício das atividades para essas agroindústrias que estão sofridas há anos, dois anos praticamente de pandemia, ter excesso e que tem oportunidade de vir aqui, obter uma renda, mostrar novamente a cara às grandes redes de supermercados, aos consumidores, enfim, mostrar que conseguiram sobreviver mesmo na dificuldade. A volta acontece com medidas de segurança, como higienização e orientações ao público. A feira movimentou R$ 2,6 bilhões em 2019, última edição presencial. E se for se basear nos expositores, esta edição deve marcar os bons negócios. E a volta aos poucos. O momento é difícil, temos que nos cuidar, seguir os protocolos, tudo certo, mas não podemos ficar parados.